Parceria, família e escola, ela precisa existir. Se a gente, enquanto pais, a gente busca uma escola, é porque a gente confia e porque a gente está seguro com aquele espaço que a gente escolheu. Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Vontobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a psicopedagoga Natália Herarte sobre transtornos de aprendizagem. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é com uma pedagoga especialista em psicopedagogia e é uma pessoa que acompanha o Elefante Letrado, que sabe a nossa história, que acompanha os podcasts, que eu já estou sabendo. Natália Herarte, que prazer te receber. Muito obrigada por ter topado vir aqui conversar conosco hoje. O prazer é meu, eu que agradeço o convite. Já conheço aí a plataforma há algum tempo. Que legal. Ela está inserida na minha vida já há algum tempinho. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Começa nos contando, para quem não te conhece, como que tu virou pedagoga, como é que foi a tua trajetória até escolher esse caminho e como começou a tua vida profissional. Perfeito. Então, acho que toda menina, criança, né, algum dia brincou de professora, né? Sim, brincou de dar aula. Assim, tu já foi professora também, né? Já fui, exatamente. Então, começa lá na minha infância, né, por essa paixão por dar aulas para as bonecas, para... Às vezes, para ninguém, né? Para ninguém, para os amigos imaginários, né? Então, começa lá na minha infância. Depois, os caminhos da vida vão trilhando, né? Lá com 17, 18 anos, a gente precisa definir o que a gente vai fazer da vida, né? Sim, super cedo, né? Na verdade. Exatamente, exatamente. Às vezes, ainda sem muita maturidade para poder tomar essa decisão, né? E aí, decidi, então, por fazer a administração de empresas, que é a minha primeira formação. É a minha também. É a minha primeira também, a segunda é jornalista. Jornalista. Então, iniciei a faculdade de administração, já logo ali, nos primeiros anos de faculdade, eu atuei numa consultoria de inovação que trabalhava como educação corporativa. Então, a gente atendia empresas aí do Brasil todo, né? Algumas aqui do Rio Grande do Sul, Boticário, a quem disse Berenice na época, bem na época, né? Surgiu a quem disse Berenice, a gente ajudou em todo o processo ali de constituição, né? E de inovação. Traçávamos alguns perfis inovadores, né? E aí, depois, hoje a gente vê que consegue, dentro de uma sala de aula, dentro de um grupo de alunos, a gente também consegue traçar alguns perfis de equipe, né? Sim. Então, lá na consultoria, eu já atuava com a educação corporativa. Pois eu precisei fazer uma pausa aí na minha carreira, né? Fui acompanhar o marido, que é militar, e fiz uma pausa ali na vida profissional. Quando eu voltei para Porto Alegre, né? Nós viajamos aí pelo Brasil há alguns anos. Quando eu voltei, eu precisava decidir o que eu ia fazer, né? Precisava de volta na minha cidade, precisava decidir como é que ia ser a minha carreira dali para frente. E aí, eu tomei a decisão de cursar pedagogia. Por quê? Da onde veio a vontade? Eu acho que já dessa... Dessa experiência. Dessa experiência que eu havia tido, né? Com educação corporativa. Lá na faculdade ainda, eu também atuava bastante com monitoria. Então, eu sempre gostava, né? De algumas disciplinas que eu me saía melhor. Gostava ali de auxiliar os colegas. A gente criava alguns grupos de estudo. E eu sempre ia me encaixando nesses grupos. Com essa atuação, né? Gostava realmente. Então, aí decidi então fazer pedagogia e ver o que ia acontecer. Era tudo novo, né? De volta na minha cidade, mas num novo momento. Então, precisava começar algo novo, né? E aí, então, decidi fazer pedagogia como segunda graduação. E busquei um estágio. Eu estava recomeçando lá. Quando eu fiz a administração, eu recomecei, né? Fui buscar então um estágio para fazer. E entrei na escola que eu atuei até 2022, né? Como professora? Como estagiária primeiro. E aí, eu iniciei um acompanhamento de algumas crianças atípicas. Eu fazia substituições na sala. O que são crianças atípicas, para quem não sabe? Crianças atípicas são aquelas crianças que têm algum diagnóstico de transtorno do desenvolvimento. Como o transtorno do espectro autista. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Transtornos específicos da aprendizagem, né? E aí, a gente tem o que a gente chamava de dislexia, né? Desortografia, descalculia. São transtornos relacionados à matemática, leitura e escrita, né? Então, essas crianças eu comecei a atender como estagiária naquela época. Logo em seguida, me formei. Como era uma segunda graduação, a pedagogia foi mais curtinha, né? Me formei e já comecei a atuar, então, como professora, né? E para quais séries tu deu aula? De primeiro a quinto ano, ensino fundamental. É bem o que a gente trabalha, o nosso maior foco aqui no Elefante. Exato. Bem processo de alfabetização ali, consolidação, né? Dessa etapa de escrita, leitura. E agora, entrando já um pouco para o que tu faz hoje, hoje tu atende em consultório diversas crianças atípicas. Exatamente, isso. E te procuram num primeiro momento para fazer o diagnóstico. Essa é a primeira parte. Isso, a maioria das crianças que eu atendo hoje, vem em busca, vem a partir de uma dificuldade de aprendizagem que foi identificada lá pela escola. Normalmente, a escola é o sinalizador para a família de que algo... Na maioria dos casos, a escola sinaliza primeiro para os pais. Exatamente. Por vezes, os pais até já perceberam algo em casa, né? Mas é a escola que é o sinalizador. É aquele espaço mais estruturado de ensino em que vão aparecer algumas dificuldades e alguns comportamentos que chamam a dança. Então, para professores, por exemplo, que estão nos assistindo, sempre é importante que eles falem para a família, né? Que relatem... Com certeza. As diferenças que eles estão enxergando, para que, de repente, essa criança possa receber um diagnóstico... Um diagnóstico... Exato. Certo ou não, mas enfim, recebam um diagnóstico... Possa começar uma investigação, né, Sheila? Porque a escola é o primeiro olhar que vai se ter sobre aquela criança. Então, às vezes, eu já estive, né, do lado da escola, né? E é importante a gente ter esse olhar, a gente consegue se atentar a cada detalhe, ao comportamento, ao tempo de permanência numa atividade, se a criança está conseguindo fazer com autonomia ou não, se ela está com alguma dificuldade na leitura, na escrita, se é na compreensão daquilo que leiam. Essas são as principais... Sinais de alerta. Os sinais de alerta, né? Fora isso, quando a gente vai ter aí um quadro, né, que se encaminha para o espectro autista, alguns sinais de comunicação, de socialização, né? A própria permanência em sala de aula, a organização naquele espaço. Então, são todos sinais, né, que vão aparecendo e que, sim, é importante que a escola fale, né? Por vezes, a gente fica com receio de sinalizar, né? Pois é. Mas, ao mínimo sinal, eu sempre digo, ao mínimo sinal de alerta, busquem ajuda. Nem todos os pais recebem esse sinal de alerta de forma positiva. Exatamente. Nem todas as famílias estão abertas e preparadas para receber, né, esse sinal de alerta. Mas é fundamental que a gente, eu sempre falo, né, parceria, família e escola, ela precisa existir. Sim, e é o melhor, buscando o melhor para a criança. Com certeza, né? Se a gente, enquanto pais, a gente busca uma escola, é porque a gente confia e porque a gente está seguro com aquele espaço que a gente escolheu, né? Então, a gente precisa estar com esse diálogo aberto e receptivo para poder buscar o melhor para o desenvolvimento daquela criança. Quanto antes, a gente busca melhor. Isso. Quanto antes, diagnosticar. Quanto antes, busca melhor. Melhor. Se a escola chama os pais para dizer que a criança está com alguma dificuldade, seja na leitura, seja na escrita, seja porque a escola está identificando que a criança, de repente, está dentro de algum espectro autista, qual a recomendação que tu, enquanto pedagoga, dá para essas famílias, para esses pais que receberam algum tipo de alerta da escola? Qual é o primeiro passo que eles devem seguir? Buscar, então, um profissional, seja o psicopedagogo, dependendo da área que vai se apresentar essa dificuldade, normalmente é o psicopedagogo que vai iniciar um processo avaliativo, né? Por vezes, a família espera que o desempenho escolar apareça baixo para poder buscar essa ajuda. Se a escola já sinalizou lá no primeiro trimestre, olha, vimos, identificamos alguma dificuldade, já busca ajuda lá naquele início, para que esse desempenho escolar não piore, não tenha um baixo rendimento, e que bata aquele desespero no final do ano pela aprovação. Então, busca o suporte, faz a avaliação. E como é que é feita essa avaliação? Primeiro, primeira etapa dessa avaliação é a entrevista com os pais, né? A gente conversa com a família, normalmente eu disponibilizo aí cerca de duas horas para conversar com essa família, e a gente vai entender, desde concepção dessa criança, constituição familiar, algum evento durante a gestação histórico da família, porque os transtornos de desenvolvimento, como a gente comentou antes, normalmente eles têm origem neurobiológica, genética, hereditária. Então, uma criança com TDAH, é necessário sim a gente investigar, se pai, mãe, algum tio, alguém da família, apresenta sintomas parecidos, mesmo que não diagnosticados. Sim. E muitas famílias hoje buscam... Então, que diferença faz isso? Faz diferença no tratamento ou faz diferença no diagnóstico? No entendimento do diagnóstico, né? Então, a gente consegue identificar de onde vem isto, e muitas famílias vão buscar, os pais, por vezes, percebem as suas características a partir da avaliação dos filhos. Sim. E aí, a gente também auxilia a buscar ajuda. E aí, acho que é algo assim que as famílias trazem muito, né? Alguns pais trazem. Eu sofri a minha infância inteira na escola, com dificuldade, não sabia o que eu tinha, eu era assim como o meu filho é. Sim. Mas eu fui aprendendo a lidar. Passei a escolarização inteira, sofrendo, lidando. Lidando com esse problema, sim. Então, eu sempre digo para eles... Que maravilha que hoje a gente consegue diagnosticar muito mais e entender muito mais, né? Então, hoje, as famílias conseguem proporcionar para as crianças esse diagnóstico, e aí o diagnóstico, eu sempre digo, não é para a gente colocar numa caixinha, é pelo contrário, é para a gente abrir a caixa de possibilidades para essa criança, né? E que ela possa ter mais oportunidade no desenvolvimento saudável da sua aprendizagem, né? E da sua vida. Sim. E tu recebe muitas crianças no espectro autista para avaliação? Algumas crianças, sim. E qual é o que mais aparece no teu consultório? Hoje, o que mais aparece... Déficit de atenção. É, o déficit de atenção. O TDAH, né? Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. E aí, a gente vai ter três tipos. Nem toda criança com déficit de atenção é hiperativa, né? Não necessariamente esses sintomas estão combinados. A gente vai ter o transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade com predominância da desatenção ou com predominância da hiperatividade ou combinado, né? Com os dois fatores. Combinado é pior. É o que agrega tudo. É o mais complicado. Exatamente. Então, aí sim, a gente consegue aplicar depois da entrevista lá com os pais, a gente vai conseguir iniciar a aplicação dos testes. Então, tem uma série de testes de atenção, de memória. A gente avalia a habilidade de planejamento, de raciocínio, de pensamento, né? As atenções sustentada, alternada, né? Atenção com foco só. Ou lá na escola, eu tenho um excesso de informação. Preciso ter atenção em vários fatores. Pois é, como é que funciona? Porque numa sala de aula, o meu filho tem déficit de atenção e não tem a parte de ser... É hiperativo. Hiperativo, mas tem a parte de desatenção e dislexia. Então, tudo que tem a mais na sala de aula, que pra muitas crianças tudo bem, pra quem tem esse diagnóstico, atrapalha. Aquela quantidade de informações nas paredes. Como é que isso atrapalha mesmo? Como é que tu enxerga isso enquanto psicopedagoga e enquanto uma pessoa que orienta? Algumas adaptações, elas são importantes, né? No espaço escolar pra essas crianças. Especialmente quando a gente tá falando aí já de um período avaliativo, de atividades que demandam mais atenção. Tá tudo bem a criança permanecer nesse espaço em diversos momentos do dia a dia, espaço com mais informações. Mas quando a atividade ou quando a avaliação demanda uma atenção maior, um foco maior da criança, a gente pode propiciar ambientes diferentes pra que ela possa se concentrar melhor. Então, que idade tem o teu filho? 11. 11 anos, já faz algumas... E 19, parei no tempo, não tem 11. Já faz avaliação, né? Já tem lá o período avaliativo. Sexto ano? Quinto ano. Porque a gente mora fora, então eu deixei ele um ano a mais em função da língua. Então, no quinto, já tem algumas questões, né? Que precisam ser avaliadas. E tem acomodações, é. E precisa... A importância, isso acho bem relevante, como eu vivo isso dentro de casa, a questão das acomodações. Mas o quanto as escolas precisam, precisam levar a sério as acomodações pra quem precisa de acomodações. Tem muitas crianças atípicas que precisam dessas acomodações. Exato. E nem todas as escolas levam isso tão a sério. Tão a sério, exato. O que que tu poderia dizer pra gente tentar educar quem não tem ainda tanta clareza com relação a esse assunto, sobre a importância das acomodações pra quem precisa? É urgente, né? Essa necessidade de adequação dos espaços. Porque cada vez mais a gente tem recebido, né? Nas escolas, crianças com alguma dificuldade, com transtornos de desenvolvimento. E elas têm algumas sensibilidades, algumas demandas que precisam ser entendidas. Então, colocar uma rede de suporte de profissionais que possam acolher essas crianças. Então, sim, a gente precisa pensar na ampliação desses profissionais capacitados. E existem esses profissionais capacitados? Ou, porque também a gente tá falando, a escola precisa fazer. Mas, se a escola decide o que ela quer fazer, existem esses profissionais hoje formados e preparados? Precisamos ampliar também, né? Precisamos ampliar também essa rede de profissionais. Então, é uma oportunidade também, né? É uma oportunidade, exatamente, né? E por que a gente tem tanto aumento, né? Do número de crianças aí chegando com o transtorno do espectro autista? Porque hoje a gente estuda muito mais. Claro, se sabe muito mais. Se sabe muito mais e consegue se identificar, né? Então, há um tempo atrás, a gente tinha crianças com essas características, mas que não haviam o diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem essa chegada. É uma realidade. A escola precisa, sim, se adequar. Os profissionais que estão aí precisam se atentar à oportunidade que tá surgindo, né? De profissionalização. Sim, porque tem tantas, tantas... A maioria das crianças, hoje em dia... Não precisa ser a maioria, mas, assim, as que eu tenho acesso, que eu convivo, todas têm alguma coisa. Ou têm déficit de atenção, ou estão dentro de algum espectro, ou têm a parte de ser agitado, esquecer... A hiperatividade. Então, a gente precisa de muitas profissionais. Com certeza. E essa questão das acomodações que tu trouxeste também, né? Pensar num espaço adequado pra que essa criança possa ter uma regulação, né? Do seu comportamento, das suas emoções. Estar disponível. E aí, acho que também vem uma parte importante, de novo, né? Daquela parceria família-escola. É a família também estar aberta a entender que seu filho, em algum momento, vá precisar daquele espaço. E não tem... Eu acho que tem uma questão que algumas famílias tentam esconder da escola. Já perceberam a situação. E não levam isso, gente. É, e tentam esconder. E precisamos que se fale, que se seja transparente. Isso é pro bem da criança. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, uma clareza do que a criança tem das suas dificuldades, né? E das suas potencialidades também, a gente consegue adequar e ajudar muito mais, né? Enquanto psico-pedagoga, a gente também vai e auxilia a escola, né? Faz as orientações, né? Pra escola. Sim, porque por mais boa vontade que a escola tenha, muitas vezes não sabe nem como lidar com aquele caso específico. Exato. Então, a gente faz orientação de recursos, orientação de adaptações, a própria adaptação de espaço pra que a criança possa fazer uma atividade. Bom, vou fazer uma produção textual? Vou fazer uma leitura de um texto dentro de um ambiente ruidoso, com uma série de estímulos? Não, eu posso ir pra outro espaço, né? Que vai me proporcionar uma concentração maior. E quanto tempo leva pra fazer a avaliação? Do momento que os pais marcam a avaliação, do momento da primeira entrevista, até o diagnóstico, quantas consultas, quanto tempo leva? Em média, 10 sessões com a criança. Nossa, isso é uma média, né? Não é algo rígido, né? Sim, sim. A gente inicia lá com a entrevista com a família, faz uma sessão de vínculo com a criança, o vínculo, ele tem que estar formado. Se eu não tiver vínculo com a criança, se ela não estiver se sentindo bem e acolhida dentro do espaço do consultório, eu não consigo seguir com a avaliação. Isso é fundamental, porque a avaliação, ela é demanda, né? A avaliação, eu vou demandar da criança. E muitas vezes ela vai se deparar ali com os seus desafios, com as suas dificuldades. Então, eu preciso que esse vínculo esteja bem estabelecido. Então, todo esse processo, ele dura em torno de dois meses, dois meses e meio, né? Não é um processo rápido, curto. Por isso que... E cada sessão é de uma hora, um pouco menos. Cinquenta minutos, uma hora. Isso também vai depender da idade da criança e do tempo de foco atencional dela. Crianças menores vão ter um foco atencional reduzido, mais baixo, né? Então, a gente vai adequando e vai estruturando essas sessões também de acordo com o perfil da criança, né? E quais são as principais orientações, tu enquanto pedagoga, as principais orientações para quem tem filhos, por exemplo, que estão dentro do espectro autista? Como a gente deve lidar com essa criança atípica na escola? Professores, por exemplo, colegas, quem percebe? Como se lida? Acho que cada vez mais a gente trabalhar a questão das diferenças, né? E aí, não só para as crianças que têm algum transtorno, né? Não só para as crianças atípicas, mas para todas as crianças. Hoje, a gente está num mundo muito diverso. Então, trabalhar isso desde o início, né? E aí, a gente tem uma série de literaturas infantis também para poder contribuir, né? Com esse trabalho das diferenças. Acho que as crianças estão muito mais sensíveis, né? E muito mais preparadas também do que os adultos para poder entender. Elas convivem melhor. A criança é muito mais tranquila, eu acho, nesse sentido. O adulto é que fala muito mais e acaba direcionando nem sempre no caminho ideal. Ontem ainda vi um vídeo sobre isso da Isabel, né? Que é comunicadora e ela tem um filho autista. E ela fala, né? Evitem apelidos, evitem usar de forma pejorativa o termo, né? Do autismo. Sim, é uma criança com autismo. E é uma condição. E nós precisamos acolher. Isso está posto, né? A gente não tem como mudar isso. O que a gente tem como mudar é a forma como nós, adultos, entendemos essa condição e lidamos com isso. Então, quanto mais a gente falar abertamente sobre essas questões com as crianças e aí dentro das nossas famílias, né? Olha, na escola tu vai ter colegas, né? Que têm autismo, assim como tu vai ter colegas que vão usar óculos, assim como tu vai ter colegas que vão usar aparelho, assim como tu vai ter colegas que vão usar, de repente, um aparelho auditivo e a gente precisa começar... E está tudo certo. E está tudo certo. Deixar normalizar cada vez mais porque é cada vez mais a realidade. A realidade, né? Então, hoje, antigamente, a gente tinha aí salas com uma criança, né? Com algum transtorno. Hoje, a gente tem salas com duas, três, né? Crianças e outras ainda em processo diagnóstico. Então, isso a gente precisa entender que é a realidade, né? Trazer isso para as crianças de uma forma mais natural, né? A família da criança atípica também buscar um suporte. A gente sabe que não é fácil, né? Receber um diagnóstico. Então, buscar também ajuda, apoio profissional com psicólogo, com orientação parental, né? Enfim, para poder normalizar também isso dentro da sua casa, dentro do possível, né? A gente sabe que os desafios são enormes, mas dentro do possível já ir normalizando. Eu nem sei se tu sabe responder isso também, mas para quem não tem condições, para famílias que não têm condições de pagar por uma avaliação, existe alguma coisa pública, de saúde pública, que as famílias possam procurar para tentar fazer uma avaliação? Tem, o SUS fornece. Ah, o SUS fornece avaliações... Avaliações neurodiagnósticas, né? Neuropsicológicas, normalmente, neuropsicólogos fazem também esse tipo de avaliação. Existe psicopedagogo também pelo SUS. Infelizmente, ainda é muito demorado o acesso, né? Tem casos, inclusive, na família, assim, de que a gente demorou mais de um ano para conseguir suporte. Tem os centros de atendimento psicossocial, que são os CAPs também, que conseguem dar um suporte, né? E aí, como meta de vida também, eu iniciei um projeto que eu atendo crianças atípicas em situação de vulnerabilidade. Então, é com valor social, mas que também consigo dar um suporte e pelo menos iniciar esse diagnóstico, levantar as hipóteses, né? E depois fazer os encaminhamentos adequados, né? Isso é importante. A gente, como psicopedagogo, a gente não fecha o diagnóstico, mas a gente levanta as características a partir dessa avaliação, evidencia que há sinais de transtornos. E quem é que bate o martelo? Neuropediatra, neurologista, psiquiatra. Psiquiatra. Ainda está relacionado ao diagnóstico médico. É ele que consegue fechar o diagnóstico final. Com base naquilo que a gente levanta durante a avaliação, né? E a gente entrega um relatório, um laudo, né? Com as evidências. Bem como medicação, né? Porque vários desses casos, na verdade, se sugerem medicação e que ajuda muito. Exatamente. Muitas crianças precisam, né? E a gente sabe que isso também é um receio das famílias, iniciar com o uso de medicação. Super receio. Meu filho, por exemplo, o médico falou, vamos dar uma medicação para dar uma melhorada, ele vai focar muito mais. Mas eu não tomo nem remédio para dor de cabeça. Imagina. Foi difícil. Então, para eu concordar de dar remédio, foi bem difícil. Eu entendo as famílias que não queiram medicar porque... Com certeza. E aí, o que acontece, né? A medicação, às vezes, ela vai ser necessária para a gente poder regular aquele comportamento, para que ele possa aprender estratégias de como ter foco, estratégias de como ampliar a atenção, estratégia de como ele organiza o seu corpo, né? E reduz aquela hiperatividade. Porque, às vezes, a criança está num pico tão grande de hiperatividade, de agitação, que a gente vai precisar dessa combinação da medicação, aí, avaliada lá pelo médico, a necessidade para poder inserir todas essas habilidades no contexto da criança, né? Mas, eu também, assim, costumo ter um cuidado, né? Quando a família... Nossa, mas será que vai medicar? Bom, isso é uma decisão do médico, né? Do médico, claro. Eu, normalmente, recomendo. Tenho médicos que são parceiros, né? E que a gente acaba sugerindo, né? A consulta. Justamente por se identificar com a nossa... Com o nosso pensamento, né? Estar alinhados. Eu sempre digo, não adianta a gente iniciar a medicação com a criança, mas a gente não mudar a rotina dela. Ela seguir dormindo tarde, sem horário para dormir, ela seguir com o uso excessivo de telas, né? A gente sabe que são situações que vão piorar, né? Os sintomas. Vão trazer mais hiperatividade, vão trazer mais ansiedade. Então, tem que ser uma combinação de tudo. É uma combinação, né? Eu costumo dizer que eu trabalho de forma integrativa, né? Sim. Então... E como é que tu vê a leitura nesse mundo todo de crianças nesse... Fundamental, né? Fundamental. Não tem como a gente seguir, né? No processo de escolarização e de aprendizagem da vida sem a leitura estar relacionada, né? Então, sempre digo para as famílias o quanto antes a gente iniciar já lá na barriga, né? Lá na gestação já se começa, né? Todo esse processo comunicativo, né? Da criança. Então, já ler histórias lá, né? O exemplo da família... É muito importante. Muito importante, né? Criança que não vê os seus pais lendo, os irmãos lendo, ela não vai ler, ela não vai se interessar, né? Por vezes, também, a gente recebe, né? Alguns pais que dizem... Ah, mas ele ainda não sabe ler. Por que eu vou ter livro? Mas é ali que a gente começa, né? É ali que a gente começa a despertar esse interesse. Então, a criança precisa ter à disposição dela os livros, precisa ter esse contato, deixa ali no quarto dela, né? Vai estimulando isso, que ela vai se ambientando e se familiarizando com esse mundo letrado, né? E para crianças que têm déficit de atenção, é muito mais difícil parar para ler? Sim, porque a leitura, ela vai exigir foco, atenção, tempo de permanência, né? Lendo e a compreensão, né? E aí, esse processo de leitura, ele está totalmente relacionado também aos processos de memória, né? Que é uma das etapas lá que a gente vai avaliar, uma das funções executivas que a gente vai avaliar. Então, quando a gente está falando de leitura, a gente está falando de armazenar a informação, né? E também de interpretar. Normalmente, as crianças que têm déficit atencional ou hiperatividade e um e outro, né? A gente vai ter uma dificuldade também na memória, né? Uma memória reduzida. E essa memória reduzida, ela se dá naquele momento específico? Não necessariamente, tá? Aí a gente tem memória de curto prazo, que é a do momento específico, e a memória de longo prazo, que são de situações já anteriores. E aí, como é que a gente relaciona isso com a leitura, né? Quando eu leio, seja de forma visual ou ouço alguma história, né? A minha memória auditiva, a de curto prazo, ela está relacionada só a ler e armazenei. Li e só retive a informação que eu li. Agora, quando eu preciso recontar, interpretar, responder perguntas sobre o que eu li, eu estou ativando a memória de longo prazo, daquilo que eu já vi anteriormente. eu preciso manipular a informação lida, né? Perfeito. Ai, que delícia te ouvir. E já estou aproveitando para situações minhas. Eu também, né? A Karine que está aqui, que é a nossa jornalista também. Também. A gente conversou um pouquinho antes, né, Karine? Nós duas temos situações especiais com os filhos, então... Bom, tem mais alguma coisa que a gente não... Bom, tem várias coisas, na verdade, que a gente não falou. Mas eu tinha preparado aqui algumas perguntas, uma delas que eu acabei de ver aqui, que eu não fiz. Como pais e cuidadores podem identificar os primeiros sinais de déficit de atenção, por exemplo? Ou de transtorno de hiperatividade? Ou de espectro autista? Tá. Bom, os dois transtornos têm características... Às vezes a gente acaba confundindo, né? Mas eles têm critérios diagnósticos diferentes, né? Mas falando especialmente, assim, do TDAH, que é algo que eu recebo com muita frequência, onde é que os pais percebem, né, o déficit de atenção? Agora, nos primeiros dias de aula já se começa, né? Bom, vou fazer o tema. Ele não consegue parar para ver o tema, para fazer o tema, né? Ou não consegue lembrar que tem o tema, né? Pois é, e até que ponto ele realmente não lembra? Ou é só, ai, não quero fazer porque é chato fazer tema e quero fingir que não tem tema? Exato, aí é importante a avaliação, para a gente poder identificar se isso, né, é algo bom do esquecimento, eu não quero fazer, né? Sim, e é um ponto de atenção para as famílias, né? É um ponto de atenção. Bom, aquele desinteresse no tema, aquele desinteresse no ir para a escola, para fazer as atividades, né? Porque o ir para a escola também tem a parte da socialização, do brincar, que é muito bom, muito gostoso. Então, as crianças adoram, né? Sim. Mas a gente também precisa se atentar a isso. Bom, esse desinteresse é sempre, é com frequência. Já entramos no ritmo aí do início das aulas, passaram algumas semanas e eu sigo com essa resistência para aquilo que é da escola. Sim, talvez tenha algo mais profundo. Exato, né? A gente tem muitas famílias que confundem com a preguiça, né? Ah, mas eu acho que é preguiça. Bom, às vezes não é a preguiça. Às vezes é porque está difícil fazer. Sim. E aí eu postergo e eu evito aquilo que para mim é difícil. Claro. Né? É assim com a gente. Como qualquer coisa na vida, é? Como qualquer coisa na vida. Aquilo que a gente não gosta muito de fazer, a gente às vezes vai evitando, né? A criança ainda não tem maturidade para entender que é melhor eu já fazer, eu já concluo, né? E depois eu vou fazendo as outras coisas que eu gosto. Então, a gente como adulto precisa ter esse olhar, ver a persistência, a frequência que isso está acontecendo. E bom, é algo que não está modificando, é algo que não modifica ao longo do tempo. Eu vou buscar um auxílio porque pode ser alguma dificuldade lá. Algo muito desafiador, está muito difícil e acaba sendo cansativo e a criança vai evitar. Sim. Né? Então, em relação à concentração ali no momento do tema, perda de materiais, perde muito material, né? Não volta para casa com metade dos lápis faltando, né? Iniciou as aulas, já não sabe onde é que está a tesoura. Já deixou a jaqueta no colégio, já deixou o estojo. Exato. Perde muito os seus pertences, mochila vem muito desorganizada, coloca tudo muito rápido dentro da mochila, né? Às vezes nem fecha a mochila, né? Está a criança lá saindo da escola com mochila aberta. Se atentem a esses sinais, procura orientar, faz a orientação. Olha só, tu precisa conferir. Dá para a gente fazer aí, tem uma série de estratégias, né? Check list com a criança, confere se está tudo na mochila antes de fechar, né? Deixa ali dentro, vê se a criança consegue se organizar. Usamos as estratégias, conversamos, orientamos. Não tivemos mudança? Busca ajuda. Uhum. Busca ajuda. Ah, eu acho que isso é muito legal de falar, porque eu acho que muitas famílias, sim, levam para a questão de Ah, é preguiça, não quer fazer, é desinteressado. E muitas vezes não é, é simplesmente uma dificuldade de fato que a criança tem. Claro, não consigo fazer, né? Não consigo fazer, não dou conta disso. Então, preciso, sim, do teu apoio. Vou precisar do apoio da família, vou precisar do... Aí a família vai precisar do apoio profissional para poder manejar isso com a criança, né? Sim. E orientar. Bom, muito obrigada, Natália, por ter vindo aqui. Adorei conversar contigo. Eu também. Teria mais várias perguntas, mas a gente já chegou no nosso tempo. Perfeito. Obrigada, adorei te conhecer e que tu possa continuar nos ensinando e atendendo muito mais crianças. Muito obrigada. Amei o convite, amei a oportunidade de vir aqui conversar. Ficaria mais um tempão falando sobre esse assunto. Vamos marcar uma nova, quem sabe. Vamos, estou aí à disposição. Tá bom. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, muito obrigada também. Se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com apresentação de Sheila Vontobel. Tchau. 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 Tchau.